Nunca é tarde para você começar o seu processo, entendeu? Você tem que esquecer essa história de idade cronológica. Eu tenho 71 anos no papel, vou fazer agora em julho, mas eu me sinto garoto, estou pronto para trabalhar, fazer coisa nova. Nunca eu pensei que porque eu tenho 71 anos, eu não posso, posso, tenho que deixar de fazer alguma coisa. Então você tem que usar a sua mente, porque se ela é bem ativada, ela vai ser sempre jovem. Você viu aqui eu falando, eu não te estubiei nada, eu não precisei de slide, eu não precisei de nada, eu precisei de olhar em nada, saiu tudo certinho, na hora certa, concatenado, etc e tal. Quer dizer, a maioria das pessoas com 71 anos não estão desse jeito, porque chutaram o pau da barraca. Ah, eu sou velho. Tem gente com 40 anos de idade que reclama que é velho. Qual o momento de começar? Agora. É agora que você tem que começar, não é para deixar para amanhã, não. É agora, nesse momento. É aqui, é aqui e é agora. Aliás, não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora foi, é agora. Você já viu que a vida é um eterno aqui e agora? Você sabendo viver aqui e agora, está tudo resolvido. Só existe, no fundo, no frigir dos ovos, só existe uma coisa. Aqui e agora. Você nunca vivia um lugar que não fosse aqui, e você nunca viveu um momento que não fosse agora. Você está sempre vivendo o eterno aqui e agora. Aqui e agora. Você tem que ver aquilo que você faz, que você gosta de fazer, aquilo que você tem habilidade de fazer, aquilo que você faria mesmo sem receber. Faria como hobby. Você procura ver coisas dessa natureza. Aí você coloca um copo d'água cheio na cabeceira da sua cama. Você bebe a metade do copo e pergunta assim, qual é a minha finalidade de vida? E deixa a outra metade lá ao lado da sua cama. Você lembra que eu falei que tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite inteira? Se você brigar com o seu marido e dormir brigada, o relacionamento vai durar muito pouco. Se você brigar durante o dia e fizer as pazes antes de dormir, vai durar muito tempo. Então você tem que tomar cuidado do que você leva para a cama. Então quando eu faço essa técnica do copo d'água, que é conhecida mundialmente, eu provoco o seguinte, eu faço o meu cérebro começar a trabalhar durante a noite, na minha finalidade de vida. No outro dia de manhã, quando eu acordo, o copo está lá pela metade, eu tomo o resto da água. Eu faço uma conexão chamada Pavloviano. Ivan Pavlov, que era um cientista russo, ele deixava os cães sem comer por quatro dias. E aí ele trazia a carne e batia um sino. E o som do sino era correlacionado com a carne que estava chegando. Depois de um certo tempo, ele não precisava mais trazer a carne, ele batia o sino e os cães lá salivavam como se a carne estivesse chegando. Ele fez um reflexo Pavloviano. Quando eu bebo a água e pergunto qual a minha finalidade de vida e amanhã de manhã eu tomo água de novo, eu faço um reflexo Pavloviano. Então o que vai acontecer? Um dia vai cair na sua cabeça. Eu fiz isso há 37 anos atrás. E aí veio para mim, transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria. Essa é a minha finalidade de vida, a sua é diferente, que vier para você. Então eu coordenei, orientei todas as minhas metas em direção a satisfazer a sua finalidade de vida. Quando você faz isso, várias coisas acontecem. Primeiro, segunda-feira passa o seu melhor dia da semana. Segundo, o seu processo de envelhecimento desacelera, como se você ficasse jovem mais tempo. A dificuldade financeira desaparece do seu universo físico. A vida ganha outro modo, outro colorido. Não vale a pena você fazer isso. Quanto tempo você vai fazer isso? Tem gente que faz uma semana, a finalidade vem. Tem gente que faz um mês. Já vi gente que tem que fazer três meses. Mas veio. Então você tem paciência e persistência. É a diferença entre o profissional e o amador. Bom, o cérebro funciona como se fosse um computador. Você sabe que no computador tem uma tecla chamada cancela. Então, na hora que eu tenho um pensamento negativo, é como se eu apertasse aquilo ali. Cancela, cancela. E eu tenho que concentrar nas coisas fortes. E não nos meus problemas. Eu tenho que concentrar nas minhas virtudes. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você. Eu tenho aqui um vidro cheio de balas. Tem balas verdes e amarelas, embrulhadas. As amarelas são os negativos, as verdes são os positivos. Eu tenho dois mecanismos aqui. Eu posso pegar essas amarelinhas e jogá-las para fora, uma por uma. Ou eu posso encher cada vez mais esse vidro com verdes. E aí as amarelas vão ficar em menor número e vai se sobrepujar. Então, quando eu tenho... Se eu encher o meu cérebro de virtudes, os meus pontos fracos desaparecem. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. E esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos irrelevantes. Essa é a saída, tá bom? Nós podíamos ficar o resto da noite aqui conversando sobre autoestima. Mas o tempo está passando. Vamos entrar numa segunda parte que eu vou só tocar, que é o da comunicação. Comunicação é fundamental, tá? Nós somos animais sociais. Nós nos comunicamos. Então, nós temos que aprender esse processo de comunicação. Nós somos julgados na vida por quatro coisas. O que você faz, sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz. Você pode ir numa festa, você começa a conversar com alguém. Você pode marcar no relógio, menos de cinco, dez minutos. Um pergunta para o outro assim, o que você faz na vida? O modo como você responde faz toda a diferença. Eu posso ter dois pedreiros colocando tijolo. Eu chego para o primeiro pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele diz, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. E você? Eu também sou pedreiro. Estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo. E vai ficar aqui para a posteridade. Olha que interessante. Os dois, fisicamente, fazem a mesma coisa. Colocam um tijolo em cima do outro. Só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então, esse outro não vai ser pedreiro muito tempo. Logo, logo, ele vai ser um construtor. Segundo, seja julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então, você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Se eu vou dar aula de sucesso, você tem que estar vestido para o sucesso. Entendeu? Então, você pode estar assistindo aí de jeans, do jeito que você quiser. De bermuda. Eu não. Eu estou aqui dando aula sobre sucesso. Então, eu estou com o uniforme do sucesso aqui para você. Então, a aparência é muito importante. Você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de voltar atrás. Uma flecha lançada, ela não retorna mais. Foi lançada. Uma palavra falada, ela não pertence mais a você. Ela foi lançada para o mundo. Então, se você não está certo do que você vai falar, morra a língua. Cuidado com o que você fala. E não é só o que você diz. É como você diz o que você diz. Dois indivíduos podem falar a mesma coisa e a repercussão ser totalmente diferente. Tem uma frase que diz assim, o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele tem uma canção que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo impacto que você. Então, você vê que não é só quem é o que você está dizendo. É quem está dizendo o quê? Como que a pessoa diz o que ela diz? Isso faz a diferença. Eu vou contar uma história que eu tenho no meu livro, Sucesso no Acordo por Acaso, que eu acho que é muito pertinente aqui. Era uma vez, numa ilha da Grécia, havia um sábio. Sábio este, que até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. Um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse, eu acho que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou colocar nas minhas mãos e vou chegar para ele e perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir as mãos e deixar o passarinho voar. Então ele fez isso. Ele pegou um pequeno passarinho, colocou nas mãos, levou para o sábio e disse, Diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. O mesmo eu digo para você. O seu sucesso, tanto o pessoal quanto o profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.